E aí pessoal, tô levando um tubarão pra tomar vacina Olha só, isso aqui ó Tô levando uma abelha pra tomar vacina A carteira tá aqui, vou pegar só um sapato Oi gente Ai, a gente chegou Nossa gente, eles estão com 4kg Pera aí, deixa eu ver se eu consigo me mostrar aqui Eles estão com 4kg, a gente quase morre Carregando eles E só pode andar com eles no chão 15 dias depois da terceira dose Então a gente marcou a terceira dose pro dia 12 Dia dos namorados Agora eu vou dar um café da manhã deles Porque eu prefiro sair sem dar, né Fiquei com medo deles ficarem enjoados, sei lá Vamos dar comida Vamos comer? Quero ver como é que o Petruc vai descer Dá não? Isso Filha, sua comida? Come O que será que ele queria comer? Ele não quer a comida dele não Onde você vai, filho? Não vai comer? Eu não vou tirar a coleira Se você não comer Você que sabe Nossa, arrepende Ó gente A carteirinha deles Eles tomaram Segunda dose Agora vai ser a terceira dia 12 E Essa aqui Para os dois Petrúquio E a Catarina também Certo? Aí ela pesou eles Eles tem 4 quilos O Petrúquio tem 3,950 mais ou menos Boas E a Catarina tem 4 quilos e pouca Acho que ela anotou aqui Ó É, a Catarina tem 4 quilos Aí ela falou para eu comprar Cobravete 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 Algo assim Que é para o cocô Falou para eu dar meio Comprimido Para eles Falou para eu dar uma lidinha Na bula Que a bula Explica bastante Coisa sobre Então eu vou dar uma procurada Aqui na internet Né? Para a gente poder comprar E Começar esse tratamento Com ela Para ela não Comer mais o cocô Mas deu tudo certo O caminho foi de boa Eles assustaram um pouquinho Com os barulhos Dos carros Só Mas foi de boa Vou ver aqui o remédio E eu mostro Gente, achei Cobravete O nome do Comprimido Que ela passou E aí Aqui fala Que eu tenho que dar Ela falou para mim Ler direito Na bula, né? Porque ela não estava Lembrando direito O O O Comprimido Se era um comprimido inteiro Se era meio, né? E aí Aqui fala Que vem Comprimindo a Pet Love Chama Cobravete Comprei dois Duas caixas Eu tenho que dar Para o Petrúquio Também E para a Catarina Cada uma Caixa foi 47 Certo? E é um comprimido Por dia Durante duas semanas Para 5kg De Peso Então ele tem 4 Pode dar um comprimido Então Quando chegar A gente começa O tratamento Para ver Um comprimido Para ele E um comprimido Para a Catarina Certo? Aí eu já dei A comida deles Lá Que vocês viram Eles estão Deitados Dormindo Porque tomaram A vacina Fica Modinho Agora vamos ver O que minha mãe Está fazendo É anticobrofágico É anticobrofágico Que é comer cocô Vem 20 comprimidos Ei mãe Anticobrofágico É de comer cocô Na Petlove Estava 47 Aí eu comprei Comprei duas caixas Que é uma Para eu dar Para o Petro E para o Catarina Não comprei mais Por dia Quanto estava? 47 Na Cobá Está 72,90 Médio é Uma coisa louca Você estava fazendo Estava limpando Lá o gatil O quartinho Porque Quando chove É isso aí Quando chove Eu não gosto de chuva Eu já falei Então já vou logo Limpando Para deixar organizado Para eles não pisarem Em água Não pisarem Na sujeira E a água Junto com sujeira Não combina Quando está sol É poeira Então poeira é poeira A gente veio correndo Com medo da chuva Acelerada Estou aqui fazendo O leite Para a gente tomar café Vendo as doideiras Rolando Alguém tentando Abrir a janela A gente saiu Tão cedo Que nem deu tempo De arrumar nada Gente Eles amaram as comidas Viu Está rolando Fala aí Garotinha Conflito Que é o meu Ah Ouçou Deu uma coisa Para falar Eu acho que Está até gravado Registrado Em um blog Que ela disse Que ia começar Torradinho Eu falei assim Se está registrado Está escrito assim Quando esse pão acabar Não é mais Para comprar pão Não está escrito Está falado Mas eu disse isso Analista Analise Eu não falei isso Para você Aqui Eu estou esperando Chocolate Para eu poder fazer Porque senão Ele vai derreter Gente Para acabar logo O pão Eu vou comer quatro Eita Pega Mãe faz uns três Para mim então É Na hora de comer comida Eu vou com muita fome Será que esse não passa Espera aí galera Pãozinho frito Olha o bloco Bom dia Aqui está um dia nublado Um dia de cobertor Olha o bichão Olha Turma Mostra lá Filha Vem de perto Para as Vem beijar Para as meninas Já está até derretendo O bichão De galera Está da hora Eita Bom Meu filho A gente está com dor nos braços Ele veio aqui Porque esse aqui Parece que eu carreguei um bebê Sabe quando você está com o braço Assim A gente tem os gatos Agora essa época do ano Eles ficam gripados O ano passado Eu não conhecia gripe de gato Eu não era muito Eu não entendia muito Sobre gatos ainda E ainda não sei tudo Aprendo muito com vocês Eles ficaram gripados Da pior forma Eles desenvolveram A rinutraqueite Que muitos deles aqui Foi pro pulmão Acabou com penâmbula Foi a coisa mais detestada Que eu conheci na minha vida E para eles sobreviverem Foi assim Uma luta Eu não perdi nenhum Mas eu poderia ter perdido Nós fomos muito persistentes Eu estava de férias Nós lutamos Que nem umas malucas Nós não teve vida Naqueles dias Para te dizer a verdade Se nós tomara banho A gente nem sabia Em cima deles Em cima deles Porque nós tinha horário Toda hora nós tinha horário Para remédio Para as coisas Para comida Comida na boca Era observando Quem vomitou Quem não vomitou Porque vomitou Anotando tudo Nós tivemos uma batalha Muito grande Agora esse ano não Esse ano Nós estamos mais esperta E nós já sabemos Que eles ficam gripados Sim Que a gente precisa Observar eles Ao extremo Vamos lá Eu já disse Para você Para vocês Vocês tem que observar O gato Como é que ele está Quanto ele comeu As fezes O xixi É obrigação De quem é o dono Observar tudo No seu gato Se ele amuou Se ele brincou Por que ele amuou Você não viu perguntando? Eu pergunto Se os gatos Vocês estão quietos Se estão dormindo Bastante Por causa do frio Trocamos Trocamos informações Entre nós Gateira Nós precisamos De saber Até que ponto Está tudo bem Com os nossos Filhos de pelo Vamos dar uma vitamina C Vamos dar uma vitamina Uma coisa para manter A imunidade Tem várias Várias coisas Que vocês podem fazer Para manter A imunidade deles alta Agasalhar Não deixar Tomar friagem É uma criança Turma É uma criança Porque vocês não observam Então eles amou Hoje Acham que estavam dormindo Aí não comeu Porque estava preguiçoso O dia seguinte Amou de novo Mas estava frio Eu não vi se comeu Eu achei Achei que comeu Porque não tinha comida lá Mas a gente não tem só um A gente tem dois, três, dez Entendeu? Vamos observar Melhor pecar Por excesso de cuidados Do que perder Por falta deles Né? É uma dica Que eu estou dando É uma dica do coração Não é uma dica De uma mãezona Que ama os gatos E estou preocupada Que espirrou Toma remédio Aqui é assim Tão vontade de ficar deitada Nenã? Pois é As crianças Rabinho está ali Cláudio Olha o cê Muita só Olha o tuchinho Estou pegando fogo Estou pegando fogo Estou pegando fogo Mãe Estou pegando fogo Deixa eu ver Tuxo Nossa Estou pegando fogo As costas Ele é um lindo Olha o tuchinho Olha o tuchinho Aqui Tuchinho Tutupei Tuchinho Cadê o Cláudio? Ah não O Claudinho Ah não Que demais Eita que a Fabinho Mandou resposta Se vai lá O Cláudio Estou mostrando o Cláudio aqui Segura a onda Que demais Que tão Piubi Piubi Conseco Que tão Piubi Ah não Vamos ser O meu piubi Piubi Nossa O Cláudio Não quer Que demais Vai cair Daí Cláudio Ai Cláudio Que tão Ai que tão Ai Tucho Ele está doidinho Ele Que demais Que demais Nossa senhora Totolo Olha o outro ali Gente hoje eles estão com a corda toda E aí Tudo bem? Comer o que hoje? Um pezinho Um pezinho Uma canela Uma canela De nada Eu acho que é a aranha Olha lá Filho Come isso não Saimo Olha o meu Olha o que ela é Com certeza É que tem a aranha Eu estou aqui indignado Olha o que ele faz na perna dele Olha o que ele faz na perna dele O petuxão desce Olha o petuxão corrido Deixa eu mostrar pra você, Duxo Nossa A Biu vai descer na esquina Cortando a bananeira Olha o Duduquinha É tu amigos É tu amigos É tu mamicos É tu amigos É tu mamicos Oi, tu amigos É tu mamicos Olha o negócio Oh Dindem Dindem Dengozinho 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 Damas amadas Para nos vi Hibernar Precisamos Olha ele Dengozinho Dengozinho Você fez xixi Não Dias Guba Ô Yumi Filha Vai catar gota de chuva Vocês Dizinho Guba Dizinho Viu Dizinho Viu Dizinho O que é isso aí? Os dois dois Esses irmãos O outro ficou perto do bracinho Ficou, o Teodoro é Margarinho Opa, nós Piúbe, tá aí? Querendo pegar as gotas que caem Oi, lindinha Oi O que tu fez? Fui no mercado Fui comprar umas coisas Vou botar aqui pra vocês verem Bote Isso aqui, né? Frio, vocês sabem Depois fala que não quer comer pão, hein? Estou de dieta Vamos parar? Tá bom O que é isso? Café Danoninho Um leitinho Esse só passa em cima Embaixo não tem vírus, não? Não, mãe Embaixo da sua mão Você pega aqui Passa no contrário da mão E pronto Isso Pode usar álcool Sem dó Gente, a gente foi comprar um álcool Que tava na promoção Que não tava na promoção, né? Gente, olha só Pingo de ouro Eu comi isso aqui quando era criança Na escola Aí eu Tava lá e falei Ai, vou levar pra lembrar Vou fazer uma sopa Aquela sopa Que você já mostrou Aquela sopa Eita, eita, galera Nós trouxemos isso aqui Pra dar um cheirinho na casa Bacana De melancia Queijo Porque nós não comemos carne Ave Maria Queijo Parmesão Graças a Deus Já vi ralado Graças a Deus Carne Carne de brócolis Ah, Denise Aqui foi R$3,50, hein? Lá vai, lá Vai Pão australiano Vocês vão falar Essas lindas são as coisas É, senoia de pão australiano Pode crer Esse aqui são os maiazinhos Pão australiano Gente, ó Três e pouco É por ser diferente É um pouquinho mais caro Ó, pãozinho pequenininho Mas não quer ir mais descer Essas coisas, tá? Mini pão Pão com queijo, ó Tá Com gergelim Pão com gergelim Pão francês Pão de hot dog Com gergelim Com gergelim Pão de fabricação própria Esses aqui são mais fáceis de enfiar coisa E prensar Os que já vêm pronto Não dá, gente Eles saem tudo pra fora As coisas Vê Legal O que mais que tu tem aí? Vitamina C Esse aqui a doutora falou Que eu posso dar pros gatos Ó Vitamina C Ô gente, ela ficou tão no moia Que ela depois ligou pra gente E falou dessas coisas A gente aproveitou E foi no mercado Eu peguei esse floral Pra Não Coprofagia E comprei o comprimido Que vai chegar Porque ela não tinha falado isso aqui, né? Aí Agora que ela falou Eu fui no No vet lá E peguei, ó Peguei esse Que ela falou Pra já dar pros gatos E esse aqui, ó Cileide também Ô mãe Tem do meu olho aqui Desculpa aí Ah, Cileide também Mostrou desse pra gente Não foi? Ó A doutora passou mesmo Cileide Esse aqui, hein? Olha E esse aqui, ó E esse aqui que ela passou Pros gatos Ela falou que esse aqui É pra imunidade, ó Homeopatia Imunidade E melhor o apetite A gente vai ler direitinho Que ela falou Pra ler as coisas Direitinho pra dar E a gente vai dar Então tá aqui As três coisas Que a gente comprou Vamos comer Um pãozinho Desse aqui Depois vou ajeitar Os cachorros aqui Na sala com nós, né? Vamos Eu vou Eles tão um dodóizinho Por causa da vacina E tão lá Bem quietinho Vou fazer uma sopa Vou passar o aspirador E peneirar Que hoje é dia de mexer Beleza Ô gente É, vai vendo Ó Peguei a galerinha aqui, ó Rumei Trouxe a caixa Pus no vetor Rumei o cocô Aí vamos Acabei de abrir Vamos ver se eles vão gostar Vai ser de frutas Acho que rolou Vou lá limpar O que você tá fazendo? Sopa Vamos lá ver como que tá o cocô deles Se eles comeram O que que rolou Por aqui Não, comeram não Agora Eu troquei, né? Botei o novinho Tapete novo Vou tirar esses daqui Dar uma lavada aqui A gente ainda não tomou banho Qualquer coisa a gente já toma Aí vou preparar a água deles Com Com floral lá Que eu comprei Pra já colocar certinho Pra eles tomar A parada Gente, ó Tô arrumando a água deles aqui Aí aqui fala Aqui atrás, ó Que é pra colocar 40 gotas em 1 litro Aqui deve ter 200ml Então vou pingar 8 gotas aqui Então Bora Deixa eu ver se tem Pra pingar na boca dela também 3 gotas 4 vezes ao dia Misericórdia Mas só se pingar na água Né? 4 vezes ao dia Não tô nem aqui 4 vezes Como é que nós faz? Mas só se pôr na água, né? Pôr na água Vou pôr na água então, gente Vamos lá Fazer uma coisa com a mão só É estranho, né? 8 Aí Pronto Gente, olha a nossa conquista de hoje Tá vendo aqui Petrúquio? Aqui tá Jess Ele tá quietinho Ficou a primeira dose Essa não ficou não Essa ainda não tem caroço nenhum não Pode ser que amanhã, né? Não Eles ficaram aqui por uma hora A gente tá falando que eles tomaram a vacina hoje, né? E tá todo mundo bem, aparentemente Não ficaram amuados igual daquela outra vez Criam um calombim e tudo mais Olha só Se entregou aqui, ó Agora a Catarina tá por aí pela sala Querendo morder os fios Querendo pegar os gatos Catarina é difícil Mas esse aqui, ó Tá ensinado já, galera E aí, já foi tudo? Já Já coloquei terra em tudo Terra, granulado em tudo Já arrumei os granulados todos Já arrumei o lixo Já tô até com calor Certo Aqui tá a galera Ó, tomando água com aquele negocinho que eu pus O Petruco tá ali Tá muito frio Acho que eu vou prender eles um pouquinho Pra ficar quente É que você tá movimentando Mas tá frio Tô suando, ó Vou ajeitar as coisas deles Eu fechei a porta Que os gatos tão mijando Eles mijaram lá Acreditam, riu Esse aí Ó, dois agravantes Um, a coleira Dois, ele tomou vacina E três, ele é dengoso Ele é dengoso Catarina, não tem agravante nenhum Não fez efeito a vacina nela, não Maloqueira Maloqueira Ó, gente Coloquei o portãozinho aqui Deixa eu mostrar Coloquei aqui pra deixar um pouco mais aberto Pra eles, né Coloquei água ali Bologuinho ali Coloquei outro negócio aqui Agora a gente vai limpar a sala Né Dar uma organizada aqui Na zona que eles fizeram E aí vamos jantar Certo? Certo? Certo Ó, gente Tudo pronto Sopa Sopa Vasilhas Queijo Parmesão Mussarela E Cebolinha A gente tem que comer Na sopa E aí, ó E gente Estamos comendo Eita Que tá frio, hein Esse também Eu levava Nossa, gente Ó o escuro Ó Vendo que choveu Ó as postinhas Aqui, ó Frio, né? Frio Ó o movimento E aqui é uma avenida, gente Mas não passa tanto O carro assim, não Ó o lixo Bora E o pichado Acho que a luz Não tá nem funcionando Pera Gente, já Colocou o lixo da flora Agora eu vou mostrar pra vocês O frio que tá aqui E as condições dos gatos Gente, tá muito frio Tem Ban Pipitos E dizinha O xuxeno Que foi xeníqua? Ai xuxeno Quanto xeninho Xuxeno Que tal O senhor Rabinho E aí O duchinho Sai no tesouro Deixa eu ver O duchinho Descolorido Ele não tá ruim, não Gente É só o olho dele Que é descolorido Embaixo Viu Mostra o olho Descolorido Embaixo Que tem Gatinho Que tão Que demais Ah, Claudinho Boa noite pra você Claudio Te amo Te amo Nossa, e tuchinho É teu amigo Tudo certo por aqui Ai, que sol Tudo certinho, galera E frio, né Tivemos que abaixar A lona Olha aquela Tuchaninha Olha 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 o xilbo Um xilbo Um xilbo Um xilbo Um xilbo Um xilbo Eles gostam Eles gostam Vamos ver se o petrinho Vai comer com mais gosto Vai Agora deixa eu limpar aqui dentro Tirar aquele cocô ali Já vou Vamos dormir, tá bom? A gente já brincou A gente já comeu as coisas da mãe A gente já foi tomar vacina A gente já jantou É Já deu xilique por causa da coleira Agora pronto Agora a gente vai dormir, né? Né? Tá bom, Petrú Dormir Dormir? Então tá Boa noite Boa noite, né? Bora Deitamos Olha a galera aqui E é isso Galera, esse foi o nosso dia Espero que vocês tenham gostado Isabelle, um beijo pra você Pra chinchila E pros dois cachorros A gente vai numa próxima Fiquem com Deus E tchau